Estamos de volta com o programa da Comunidade Liga e participe 981 16 35 29 é o nosso WhatsApp para você mandar aquela foto, aquele vídeo, aquela mensagem de voz que a gente tem aqui, essa comunicação direta, esse papo reto com você que tem do outro lado. Agora eu quero te dar um recado, você é aquela que adora juntar a família toda na mesa, na hora de comer? Então escuta que essa dica é para você. Coca-Cola retornável, a Coca-Cola com embalagem mais resistente, que vai e volta do mercado e você paga só o líquido. É mais barato, mais inteligente e muito mais gostosa. Afinal, você pode ter o sabor da Coca-Cola todo dia acompanhando as suas refeições sem deixar ninguém na vontade. Você gosta de ter a casa sempre cheia? Então o copo de Coca-Cola tem que estar sempre cheio também, né? Coca-Cola retornável é só felicidade e economia. 12 horas e 11 minutinhos, você que está aí do outro lado, não se esqueça que pode participar também conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Solta a sirene, Ricardinho! Ontem, no finalzinho do programa, a gente falou desse assalto e hoje a gente vai trazer imagens, porque a polícia precisa identificar esses assaltantes. Uma loja de conveniência na Avenida Desembargador João Machado, na zona centro-oeste, foi assaltada ontem. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e um computador da loja. Coloca na tela. Segundo os funcionários da loja de conveniência, no momento do assalto, eles estavam fazendo a contabilidade das mercadorias. A gente estava fazendo inventário aqui na loja, quando os dois rapazes entraram, um estava com uma mochila e o outro já estava com a arma empunhada. Eles estavam armados, ele pediu já para dar o dinheiro, o notebook estava ali na frente, eles já colocaram na bolsa e depois eles mandaram a gente ficar no depósito e trancaram a gente. As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação. Em menos de três minutos, eles roubaram 400 reais em dinheiro, três celulares e um notebook da loja. Eu percebi que eles entraram com o primeiro e o segundo rapaz. No primeiro eu percebi que era um assalto, eu vi entofado na roupa dele e vi que ele estava armado. E quando eu vi, ele apontou na arma por cima da gente, para a gente passar todo o dinheiro que tinha no caixa e chamou os outros colegas para tomar o que eles tinham, os pertences deles. Para facilitar a fuga, os assaltantes trancaram os funcionários dentro do depósito e fugiram do local. A gente conseguiu perceber que dava para tirar a porta, a gente fez um esforço para tirar até que todo mundo conseguiu sair livre. O caso foi registrado no décimo DIP. E aí eles tiveram que arrombar a porta para poder sair de dentro do depósito da loja de conveniência. Olha só, não tem mais hora boa não, viu? Qualquer hora é hora para o assaltante. Qualquer hora é hora para roubar, entrar e roubar as coisas dos outros. Mas os dois já estão aqui e você que está aí do outro lado e conhece essas duas pessoas, por favor ligue para o 181 e denuncie os dois. Agora eu acho bonita a família vendo os dois virando assaltantes. Eu duvido se a mãe e o pai quiseram isso para esses dois, mas não, viraram assaltantes. Que orgulho para a família, hein? Que orgulho para a mãe e para o pai, coisa feia. Você que está aí do outro lado sabe quem são os dois, ligue. 181, você não será identificada, a denúncia é anônima e ajude a polícia a chegar a esses dois o mais rápido possível. Porque eles fizeram o terror. Ainda bem que não feriram ninguém, não machucaram ninguém. Os funcionários só passaram o susto e o dono da Ilha Gelada acabou levando um prejuízo. Está dado o recado e você do outro lado tem que ajudar a polícia, hein? Porque a polícia não consegue fazer sozinha, não. Ela até consegue, mas com a comunidade, com o cidadão, fica muito melhor o trabalho da polícia militar e da polícia civil, que é quem investiga aí esses crimes. 12 horas e 14 minutos, vamos lá trazer informações agora de trânsito. Elielson Castro da Silva, de 32 anos, e Anderson Castro da Silva, de 28, morreram esmagados por um caminhão na noite de ontem. O acidente aconteceu no quilômetro 91 da rodovia M010, em Rio Preto da Eva. Os dois estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um caminhão de modelo e placas desconhecidos. Os irmãos morreram na hora e a bicicleta em que eles estavam ficou completamente destruída. O motorista do caminhão fugiu e não prestou socorro às vítimas. Olha só que situação. Agora virou um homicida culposo, né? Tem que saber aí em que circunstância ele fugiu. Boa coisa, não devia estar fazendo. Agora, dá para se chegar à autoria desse acidente? Dá. Verifica o caminhão, você que tem de repente aí algum vizinho que tem caminhão, conhece alguém que tenha caminhão, dá uma olhada. Se tiver marca de sangue, tiver amassado, denuncie também para a polícia, para a polícia fazer uma perícia para saber se aquelas marcas no caminhão têm relação com esse acidente aí que acabou tirando a vida dos dois. Vamos lá, 12 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado. A gente vai trazer mais informações dessa vez, da tarde de ontem, uma tentativa de fuga no Instituto Prisional. Antônio Trindade terminou com dois detentos mortos e outros dois feridos. É o que a gente vai trazer agora. Coloca na tela. Foram mais de 300 presos envolvidos na tentativa de fuga. A cadeia estava tranquila, foi uma surpresa. Mas realmente aí, tem uns dois dias que veio aquela informação, inclusive chegou até a imprensa, que poderia ter uma fuga, mas graças à ação dos policiais militares e a guarda realmente estava pronta para responder e não houve nenhuma fuga eficaz aí, não lograram o êxito. O motim de preso aconteceu em três pavilhões ao mesmo tempo. Segundo a coordenação do sistema penitenciário, eles fizeram uma escada humana para pular as muralhas do presídio. Foi nessa hora que os sete policiais que estavam na guarita foram apedrejados e para impedir a fuga, eles tiveram que atirar. Não só a escada humana, mas também colocando colchões e quando alguém quer realmente fugir, com certeza alguém consegue. Eles quebraram de alguns bueiros, mas realmente eles tentaram realmente agredir os policiais militares e tentaram fazer uma fuga em massa dos três pavilhões e tentaram sair ao mesmo tempo. Daniel Castro Neves, do pavilhão C, morreu no pátio do presídio com um tiro no peito. Aslan Charles Martins, do pavilhão B, morreu a caminho do hospital com um tiro na cabeça. Outros dois detentos ficaram feridos. Alciane veio visitar o marido que cumpre pena por latrocínio quando percebeu o motim. Eu já fiquei agoniada, já saí ligando para os meus familiares lá fora e quando eu cheguei, já que estou aqui, já tinha notícia. Eu tinha matado dois e tinha ferido mais dois. Desesperei, porque eu pensei que tinha sido meu marido, porque eu tenho filhos e ele está aí dentro, ele já está pagando pelo que ele fez. Para controlar a situação, o sistema penitenciário teve o apoio da ROCAM, Polícia de Choque e Batalhão de Guarda da Polícia Militar. Aí a gente conta, sinceramente, que todos esses que estão aí presos, né, que os familiares estão lá fazendo a visita, pensando na recuperação, quando saírem daí, deem uma prova de amor para os familiares, né, recompense eles por toda essa dificuldade que eles enfrentam todos os dias. Essa senhora com os filhos, na porta da penitenciária para visitar o marido que está lá preso, que quando saírem daí, deem uma prova de amor, voltando para a vida normal, voltando para a vida da tranquilidade, trabalhando direitinho. É assim que se prova que se ama, né? É assim que a gente mostra a dedicação para quem está se dedicando no momento de dificuldade. E não vai lá, comete de novo o crime, vai preso. Aí quando a mulher desiste de visitar, desiste dessa vida, diz que foi abandonado. Na realidade, quem abandona é o cara que está na bandidagem, que abandona a família, né, porque escolhe o caminho errado, abandona a mulher, abandona a mãe, abandona a filha, abandona todo mundo, né, porque está na criminalidade. Infelizmente, nesse caso aqui, dois acabaram morrendo, porque eu considero isso um ato de desespero. Bora, 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 bora fugir, sobe todo mundo um no ombro do outro, vamos tentar sair daqui. Isso não é resocialização, isso não é você aceitar que você cometeu um crime, você tem que pagar e sair aí sem dever nada para a justiça, não é? É revolta e revolta, infelizmente, não tem um desfecho muito bom. Para os dois que morreram, infelizmente, o desfecho foi péssimo, né, porque morreram. A família agora só chora a perda dos dois, que acabaram escolhendo o caminho torto da criminalidade e infelizmente não tiveram oportunidade de mostrar que tinha recuperação. Agora, quem está lá preso e está vivo, tem jeito, tem jeito, é só querer, tem jeito. Sai dessa vida, porque vida de criminalidade, de bandidagem, não pertence a ninguém. 12 horas e 19 minutos, a gente vai mudar de assunto rapidamente, você que está aí do outro lado, pode mandar seu recado pelo 981 16 35 29 e também pode manter contato conosco pelo 3307 39 51 e 3307 39 52. Enquanto você liga, enquanto você mantém esse papo reto que a gente tem aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, eu vou ali te dar um recado, vem comigo. Com que corpo você quer chegar ao próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, porque eu emagrecia, mas depois eu engordava de novo e ficava naquele efeito sanfona. Foi aí que uma amiga minha me indicou o Lipomax. Falei, bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos e depois comecei a tomar o shake. E eu consegui resultado. Emagreci e mantive o meu peso. Agora eu estou super satisfeita com a minha autoestima lá em cima. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 12 horas e 20 minutinhos, você que está do outro lado, daqui a pouco tem mais ronda policial do programa da comunidade. E ainda, uma preocupação, porque essa vazante, a vazante de 2015, pode ser histórica. São 30 centímetros de baixa, 35 centímetros, uma média de 35 centímetros de baixa do rio, todos os dias. E é o que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo.